Eu preciso gravar, eu preciso gravar, eu preciso gravar, eu preciso postar vídeo no canal pra me crescer Eu preciso gravar, eu preciso gravar Faz mais ou menos uma semana que eu não gravo, eu preciso gravar Salve rapaziada, começando mais um vídeo nesse canal depois de muito tempo pai Eu não tava gravando vídeo de preguiçoso mesmo porque eu tava sem ideia Mas só de ruim já porque hoje eu vou sair dois vídeos pra compensar, tá ligado? Mano, e hoje? Agora eu olhei no relógio e tava sem ideia de vídeo É 11h30, o meu amigo sai de serviço meio-dia E ele vai pra casa, que a casa dele é longe do serviço dele E ele passa na avenida, tá ligado? E eu tava pensando, eu vou lá, eu vou me esconder no mato A hora que ele passa eu vou roubar a bike dele Eu saio correndo e ele não vai entender nada E eu vou fazer isso, mano E aí, outra coisa, a motorizadinha voltou Depois desse vídeo vai sair um videozão já eu metendo um diretão nela, tá ligado? Pra comemorar a volta dela E aí os guris, mano E é isso aí Vale motorizado, não sei se vai dar pra escutar no vídeo Ó, tá um mano passando de motorizado aqui E é isso aí, mano Acompanha o videozão que ficou pesado aí com os guris hardcore E é, não sei se o ângulo da câmera ficou muito bom Mas eu vou tentar tá melhorando E não sei se o áudio ficou bom também Mas eu comprei o microfone pra colocar, tá ligado? E é isso aí, inscreve no canal, deixa o sininho E acompanha o videozão pesadaço aí Mil milhão de anos depois Rapaziada, ele tá vindo já lá Eu tô aqui escondido no meio do mato E pra passar aqui na faixa eu vou gatiar ele Arrancar a barriga dele Eu vou ficar escondido aqui Até vou botar a câmera na cabeça já E tá vindo lindo grau, ele tá vindo grau Ai, vai, 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 vai Já era, gathei Se fode Gathei a bike Já era até o boné Uh, perdi o boné Fodeu Perdi o boné Caraca Gatou a bruma Uh Uh Ninguém tá entendendo nada eu gravando Sai Vai Vai Tô gravando Morre te cansado E está aí um grau. E está aí. Ah, saiu um pouquinho. Soltando o imbalo. Ah, estou muito cansado. Não sei se a imagem vai estar muito boa. Vou entrar nessa rua de chão aqui e vou me esconder. Aqui mesmo que eu vou entrar. Não sei se a imagem vai estar boa. Minha fuga nunca mais me pega. De onde é que eu entro? Mano, ele está vindo atrás. Fudeu. Tem que abandonar a bike. Está vindo atrás. Aqui mesmo. Já era. Já era abandonando a bike. Fica escondido. Fica escondido aqui. Fica escondido aqui. Está vindo bateria. Muita um eixo. Fica escondido aqui. Fica escondido aqui. Fica escondido. Fica escondido. Fica escondido. E aí